A metanoia vai acontecer sempre, ela vai sempre estar trazendo para a nossa vida um novo lugar de transformação, um novo lugar de renovação e nós sabemos que a nossa mente é o lugar onde é uma guerra travada e nós sabemos que quando acontece uma guerra, várias batalhas dentro dessa guerra acontecem. Então assim, o inimigo ele sempre vai pressionar, a pressão vem de um lado e a gente precisa contra-atacar essas pressões. Quando a gente cede a pressão, o inimigo toma conta dessa área que nós estávamos tentando ocupar e ele também tentando ocupar. Então quando vem a pressão, a gente tem que fazer a pressão contra a área, porque senão o inimigo vai tomar conta daquela área e é assim que acontece no mundo natural também. Quando batalhas são travadas em meio a uma guerra, quem cede a pressão tem o seu território tomado e assim é na nossa mente. Então não deixe o inimigo tomar lugar na sua mente. Pressione e você vai ocupar todos os lugares na sua mente para que você desfrute da plenitude de tudo aquilo que Jesus já conquistou para você e para a sua vida. Saiba que Satanás é inimigo derrotado, ele já foi vencido. A gente tem que fazer a pressão, mas não é que você desfrute da plenitude de tudo aquilo que Jesus já conquistou para você.